Nossa, tá parecendo um dinossauro do meu filho ali. Tudo bem. Sai, Jesus. Você acha que é fácil viver um sonho de Deus? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vem comigo. Oi, gente. Tudo bem? Espera aí. Tá bom, vamos lá. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Loisa Lepri e eu sou apresentadora desse canal. E agora eu vou começar a aparecer um pouquinho mais aqui pra vocês, trazer devocionais. Vou trazer vídeos também sobre corpo, alma e espírito. E a gente vai poder conversar mais por aqui. E nesse vídeo, o que eu queria falar? Sobre como é viver um sonho de Deus. Às vezes vocês escutam eu já falando que esse canal foi um sonho que Deus me deu. E eu queria falar como que isso aconteceu pra mim, né? Como que eu tenho certeza que esse sonho é um sonho de Deus pra minha vida. Esse sonho, Deus começou a colocar no meu coração já fazem cinco anos. Porque eu passei por um processo muito grande até eu conseguir realmente começar e entregar tudo que eu tinha pra entregar, pra iniciar esse canal. Então eu lembro que eu orava de madrugada, né? Nessa época. E as pessoas me falavam pra fazer um blog, pra falar de viagens, de coisas que eu gostava. Mas aí eu queria ser juíza. E eu comecei a falar pra Deus. Falar, Deus, eu acho que isso só vai ocupar meu tempo, né? Não vai agregar em nada. E comecei a colocar isso em oração. E o Espírito Santo me falou pra eu orar um ano sobre isso. E eu senti isso no meu coração. E dentro desse um ano, Deus começou a me dar diversos direcionamentos. O primeiro deles é que ele queria que eu fizesse um canal no YouTube. E que esse canal fosse pra alcançar pessoas pra Jesus. Eu já comecei a questionar daí. Porque eu falei, Deus, eu nunca mexi com comunicação. Na época o YouTube nem era tanto assim, né? Ficava falando e não sabia de nada. Não sabia ligar uma câmera direito. Falar, Deus, só pode ser coisa na minha cabeça. E logo depois, nos outros dias de oração, veio a segunda parte. Que ele me falou assim, você vai entrar em contato com a Simone Medina. E ela vai, né, influenciar alguma coisa nesse projeto. Aí que eu achei que eu tava louca, né? Assim, Deus, Simone Medina, primeiro, eu nunca acompanhei nada da vida dela. Eu não conhecia ninguém que conhecia ela. Na verdade, fui procurar na internet sobre a vida dela. Vi que o filho dela era famoso, era surfista e tal. E eu falei, Deus, só pode ser coisa na minha cabeça. Como é que eu vou falar com essa mulher? Eu não conheço ninguém que conhece ela. Eu não conheço nada. E aí eu começava... Isso é uma das formas que você pode, né, pedir pra Deus testificar aquilo que você tá sentindo. Aquilo eu falava, Deus, se isso não for do meu coração, eu quero que aconteça isso. E daí eu, era de madrugada, eu falava assim, Deus, eu vou mandar uma mensagem pra ela agora e eu quero que ela me responda. E aí eu lembro que eu mandei um e-mail pra ela de madrugada. Ela me respondeu em menos de cinco minutos. De madrugada. Aí eu ficava, ai não, meu Deus, não, ainda não é. E eu pedi diversas confirmações, assim, pra Deus. Porque era uma coisa que me tirava completamente da minha zona de conforto. Era um sonho que poderia me fazer abrir mão do que eu achava que seria o meu futuro. E, na verdade, várias coisas aconteceram. Eu conheci os pastores da Simone, que hoje são meus grandes amigos, o Catalau e a Bruna, que também tem vídeo deles aqui no canal. Vocês podem assistir, porque é uma bênção. E nós nos aproximamos, nós nos tornamos amigos. Eu conheci a Simone, dividi esse sonho de Deus com ela. Foi uma bênção. E a participação dela, na verdade, estava relacionada a tantas pessoas que eu conheci através da cidade de Maresias, né? Esse canal começou lá. Eu conheci, em Maresias, o Adriano e a Fran, que são amigos do nosso coração também. Que Deus uniu os nossos propósitos por causa do canal. E tantas outras coisas começaram a acontecer por causa daquela cidade. Através disso que Deus colocou no meu coração. Então, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês. Você pode pedir pra Deus testificar alguma coisa que você esteja sentindo. E você pode colocar isso diante de Deus, porque ele tem que ser o seu melhor amigo. Ele tem que ser o seu melhor amigo. Se você quiser pedir pra ele, Deus, eu quero que aconteça tal coisa. Ele pode fazer isso acontecer. É um processo de oração. Às vezes não vai acontecer uma resposta do dia pra noite, porque não é o tempo dele. Mas uma hora ele vai te responder. E a segunda coisa é que as coisas de Deus prosperam. Se esse sonho é um sonho de Deus pra você, isso vai prosperar. Às vezes Deus não vai te dar, entregar uma coisa tão, né, assim, diferente, igual entregou pra mim. Às vezes Deus vai te pedir pra você falar dele pra alguém. Deus vai pedir pra você começar um ministério. Deus vai te pedir pra você falar dele pras pessoas. Quando ele está no centro, as coisas vão prosperar. Mas isso entra na pergunta que eu fiz lá no começo. E aí, viver o sonho de Deus é fácil? Porque a gente pensa, né, ah, eu vou viver o sonho de Deus. Deus que me deu, ah, então, ó, vai ser tranquilo. E a palavra do Senhor fala e ressalta várias vezes que não vai ser fácil. A primeira parte emblemática que a gente pode destacar é que Jesus fala que aquele que quiser segui-lo, tome a sua cruz e venha. Então, não que esse sonho vai ser sempre uma cruz, mas que haverão dificuldades. Ele sempre ressaltou isso. E outra coisa que Jesus sempre falou é que a gente teria que largar tudo e ir. E esse largar tudo pode ser realmente igual aconteceu comigo. Eu tive que sair da minha profissão, eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que abrir mão dos sonhos que eu achava até que eram sonhos de Deus pra mim. Quando a gente não tem muito o que abrir mão, é até mais fácil falar assim pra Deus. Quando a gente não tem um trabalho e ele pede pra gente fazer alguma coisa. Quando a gente não tá em um relacionamento e ele pede, né, pra gente ficar um tempo solteiro. Mas e quando você gosta de uma pessoa, ou ele fala pra você que não é aquela pessoa. Ou quando ele pede igual ele pediu pra mim, pra eu entregar o meu trabalho. Pra eu viver de uma coisa que eu não sabia como que ia funcionar. Foi muito difícil. Foi um processo de anos pra eu conseguir aceitar. E assim, eu creio que esses anos foram um preparo de Deus. Eu tive os meus filhos nesses anos. Porque se eu começasse um canal, né, ainda não tivesse filhos, provavelmente eu iria adiar isso, né. E o tempo de Deus é perfeito. E como eu falei, as coisas de Deus prosperam. Mas o que eu queria ressaltar pra vocês, que, né, viver um sonho de Deus nem sempre vai ser fácil. O ano passado, faz um ano que eu comecei a estudar e comprar equipamento. O canal tem uns seis meses, um pouco mais. Mas é um ano que eu tô comprando as coisas e começando. E foi o ano mais difícil da minha vida. Eu enfrentei muitas e muitas lutas como eu nunca tinha enfrentado, né. Minha mãe, eu descobri que a minha mãe estava com câncer. Eu sofri um, nós sofremos um acidente muito grave. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Diversas outras lutas. Às vezes, as pessoas de fora podem olhar e falar Nossa, gente, ela abriu mão num trabalho fixo que ela ganhava bem pra viver um sonho pra Deus, né. Pra tentar ler Jesus pras pessoas. E, nossa, olha quanta batalha. Olha quanta diversidade. Mas, às vezes, agora é o momento das pessoas olharem pra essa diversidade da minha vida. Mas, só eu e o meu marido e algumas pessoas sabemos o tanto de testemunho que Deus teve durante todo esse ano que Deus nos deu. Quantas pessoas, quantas histórias lindas Ele nos conectou. Normalmente, a gente sai da nossa cidade, a gente viaja quilômetros, quilômetros pra entrevistar uma pessoa. E as portas vão se abrindo. Deus nos coloca em tantos lugares. A gente, a única oração minha é, Senhor, essa obra é sua, esse canal é seu. Então, faça a sua vontade. E ele faz. Do jeito dele. Porque toda vez que eu tento entrar em contato com uma pessoa, mandar uma mensagem pra não sei quem, pra tentar ir, nunca nada dá certo. Nada. As pessoas, normalmente, nem me respondem. Mas, Ele prepara tudo. Ele nos conecta com pessoas incríveis. Incríveis. Porque hoje, o nosso canal, gente, não tem quase nada de inscrito. E a gente não tem nada pra oferecer pra pessoa, né? Então, o que a gente tem em comum é levar o reino de Deus pras pessoas. Então, gente, é isso. Nesse primeiro vídeo, eu queria falar pra vocês que viver os sonhos de Deus nem sempre vai ser fácil. O que eu posso garantir pra vocês é que vai ser muito, muito, muito melhor do que você possa imaginar. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Pode ter certeza disso. Ele tá cuidando e a vontade dEle vai se cumprir na sua vida. Se desafiem a viver os sonhos de Deus. É difícil? É. Mas é maravilhoso. Deus abençoe. Cara, 14 minutos, Carlos, eu falo demais. Carlos, como é que vai fazer? Eu falo demais. Gente, do céu. Isso que eu achei. Não, eu tinha tanta coisa pra falar. Eu ia falar mais um monte de coisa. De Deus falar com a gente e tal. Tá bom. Mas... E eu fico falando, ó, eu queria olhar pra sua pelinha. Muito melhor do que eu olhar pra cá. Tô cansada. 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 Obrigado.